Nos últimos meses, temos visto as forças conservadoras sofrerem um retrocesso atrás do outro na América Latina. No Chile, por exemplo, a grande maioria da população optou por uma nova Assembleia Constituinte para enterrar de vez a constituição da ditadura de Pinochet. Na Bolívia, o governo golpista de Janine Aynes sofreu uma derrota humilhante nas últimas eleições presidenciais, vencidas pelo candidato apoiado por Ivo Morales, Luiz Arce. E aqui no Brasil, apesar de não terem tido nenhuma vitória espetacular, as forças de esquerda mantiveram algumas posições que serão muito importantes para os futuros enfrentamentos com o governo reacionário de Jair Bolsonaro, que, a propósito, não conseguiu emplacar nenhum aliado nas principais cidades do país. Isso significa que estamos vendo um novo ciclo de governos progressistas na região? Ainda é muito cedo para afirmar isso, embora esses eventos nos permitam sonhar para breve o fim do atual desgoverno do Brasil em uma retomada das lutas populares, que foram travadas esse ano por causa da pandemia do coronavírus. E isso nos impõe também a necessidade de fazermos um balanço dos governos progressistas dos últimos 20 anos, dos seus erros e acertos, e também das circunstâncias que levaram ao atual momento de retrocesso que estamos vivendo. Para fazer esse balanço de um ponto de vista sistêmico, ou seja, analisando as características comuns de todos esses governos, ao mesmo tempo que analisa suas conexões com o sistema capitalista internacional, um excelente livro é esse aqui, publicado pela editora Elefante, de uma pesquisadora argentina que eu espero que em breve seja muito mais conhecida aqui no Brasil. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor e apaixonado por livros. Venham comigo até as fronteiras do neocitativismo na América Latina. Os governos progressistas que subiram o poder na América Latina no começo desse século levantaram as mais apaixonadas polêmicas. De um extremo estavam aqueles que defendiam que esses governos significavam a verdadeira revolução, com o poder político sendo finalmente compartilhado por representantes das classes populares e que significavam também uma reversão da histórica exclusão social dessa região. No outro extremo estavam aqueles que diziam que esse governo não significava nenhuma mudança de fato, que eles apenas administravam o capitalismo de uma forma mais humana ou mais popular e que, em nome da governabilidade, se aliaram com setores da direita e das elites tradicionais para evitar uma ruptura mais profunda. E, por causa dessas alianças, eles até mesmo reprimiam movimentos populares. E, bem no meio, estavam aqueles que buscavam fugir das retóricas e das polêmicas vazias e tentavam compreender de fato o que esses governos significavam, em conexão com as transformações ocorridas na economia e na geopolítica internacional. Maristela Svampa é um desses estudiosos comprometidos com a compreensão do real. Formada em filosofia e sociologia pela Universidade de Buenos Aires, ela tem se dedicado nas últimas décadas a estudar os movimentos sociais, suas relações com os governos progressistas e as transformações causadas no capitalismo latino-americano pelas mudanças na economia internacional e nas relações geopolíticas. Ela ainda é pouco conhecida aqui no Brasil. Eu mesmo só fui ter contato com ela lá pelo meio do meu doutorado quando ela me foi apresentada pelo meu amigo Fábio Maldonado. Valeu, Fábio! E, gente, que ajuda extraordinária ela foi na minha pesquisa, pois ela direcionou minhas linhas de pensamento até a conclusão da minha tese. Até a defesa final da minha tese, eu li todos os escritos dela que estavam disponíveis na internet. Tudo em espanhol. E, ano passado, quando a minha tese já estava concluída, eu soube com muita alegria que ela tinha finalmente ganhado uma primeira publicação aqui no Brasil, nessa belíssima edição da editora Elefante. E, por tudo que eu já li dela, esse livro aqui funciona como uma espécie de síntese de todos os estudos que ela tem se dedicado nos últimos anos. E, por isso mesmo, que eu acho que é muito importante que ele seja mais divulgado aqui no Brasil. Essa obra busca contextualizar o período dos governos progressistas de 2000 a 2015 a partir de algumas chaves interpretativas. O conceito mais importante é o do neo-extrativismo. Aqui ela vai se dedicar um capítulo inteiro para explicar e do qual vão derivar todas as outras categorias que ela utiliza. E por que ela utiliza esse prefixo neo? Principalmente para diferenciar o atual do antigo extrativismo que predominou na América Latina até mais ou menos meados do século XX. Nas palavras da autora, o neo-extrativismo é uma categoria analítica nascida na América Latina e que possui uma grande potência descritiva e explicativa, assim como um caráter denunciativo e um amplo poder mobilizador. O extrativismo de matérias-primas possui profundas raízes históricas na América Latina, pois foi através dele que a região se inseriu na divisão internacional do trabalho e do capitalismo internacional. De fato, o capitalismo local possui o extrativismo no seu DNA. O capitalismo latino-americano surgiu com a função exclusiva de fornecer matérias-primas em abundância para a Europa. E desde então, na região, tem sucedido diversos ciclos econômicos. Do ouro, da prata, do açúcar, do café, da borracha e hoje da soja e do minério de ferro. Essa característica central do nosso capitalismo formou o que Maristela Svampa chama de mito eodoradista, que está muito presente no imaginário coletivo de nossas elites e dos atores políticos. Esse mito surgido a partir da experiência dos ciclos do passado se traduz na ideia da descoberta súbita de uma grande riqueza natural que milagrosamente vai trazer riqueza e desenvolvimento para a região e que atrai todas as energias, toda a atenção, toda a imaginação, mas que se esgota com a mesma rapidez com que surgiu, deixando atrás de si um grande custo social, ambiental e humano. E a autora defende que a América Latina viveu um novo ciclo extrativista a partir do começo deste século, marcado por duas características principais. A primeira e mais importante, a ascensão da China como um novo centro dinâmico do capitalismo internacional, que demanda para sua indústria uma quantidade astronômica de matérias-primas que ela compra de diversas regiões do planeta. A segunda característica é justamente a ascensão dos governos ditos progressistas de esquerda ou centro-esquerda. Então, esses governos progressistas, o Lula, Evo, o Chávez e os Kirchneres, subiram ao poder denunciando os males sociais do neoliberalismo e comprometidos com uma agenda de redução da pobreza e de satisfação das demandas das classes populares. E o fato do novo ciclo extrativista, puxado pelo crescimento da China, ter coincidido com a ascensão desses governos foi um tremendo fator positivo para eles, porque eles se viram subitamente inundados com enormes divisas para implementar seus programas sociais. E essas divisas eram aumentadas tanto pelo aumento do volume das exportações quanto pelo aumento do valor dos preços internacionais de commodities, como minério de ferro e soja. A consequência é que todos esses governos sucumbiram ao mito eldoradista mais uma vez e passaram a postar todas as suas fichas na integração ao capitalismo internacional pelo aprofundamento do ciclo extrativista. É por isso que a autora defende que o consenso de Washington ao período neoliberal dos anos 90 foi substituído na América Latina pelo consenso das commodities, a aposta de que a região se tornaria rica e desenvolvida com a exportação em larga escala de produtos primários e no aumento desenfriado do consumo. Em resumo, uma nova ilusão desenvolvimentista. E quais foram as consequências dessa opção política? Se, por um lado, esses governos tiveram sucesso temporário em reduzir os índices de pobreza extrema e satisfazer algumas das demandas dos setores populares, por outro lado, o seu empenho em promover o neo-extrativismo causou o enfrentamento com os setores indígenas, o aumento dos problemas ambientais e a consolidação de um modo de produção extremamente degradante das condições de trabalho e do meio ambiente. Pior ainda, para garantir o sucesso desse modelo de desenvolvimento, diversos governos progressistas não hesitaram em lançar mão da repressão contra diversos movimentos sociais. E a autora dá diversos exemplos aqui no livro. Por exemplo, no Equador, o governo de Rafael Correia criminalizou o principal movimento indígena do país, a Conaie. Na Bolívia também, Evo Morales, em diversas ocasiões, privilegiou o interesse das grandes mineradoras em detrimento até mesmo do direito de consulta dos povos indígenas. Isso porque eles eram traidores ou vendidos ou simples servos do grande capital, como muitas vezes acusa a extrema-esquerda? Não, simplesmente porque isso era uma consequência lógica da opção política que eles fizeram desse modelo de desenvolvimento econômico. E é aí que reside a principal contradição dos governos progressistas. Para poderem cumprir sua agenda de melhoria das condições de vida da população mais pobre, eles tiveram que optar por um modelo de desenvolvimento extremamente regressivo, baseado no controle dos recursos naturais e na degradação do meio ambiente e dos direitos sociais. Outro exemplo que a Maristela nos dá no livro, e que é uma boa medida das contradições desse modelo, foi que, precisamente durante os governos progressistas, é que a América Latina se torna a região com o maior número de assassinatos de ativistas ambientais. Outra consequência de longa duração desse consenso das commodities, é que os governos progressistas, em nome da estabilidade e da manutenção desse modelo de crescimento, fortaleceram econômica e politicamente os setores mais reacionais das elites locais. Grandes mineradoras, grileiros, donos de terras, ou seja, o setor que hoje se chama agro. E foi esse setor das burguesias locais que, quando a conjuntura internacional mudou, promoveu os retrocessos e golpes que estamos vivendo. O golpe contra Dilma em 2016, o golpe contra Evo Morales no ano passado, a perseguição ao Rafael Corrêa no Equador, a eleição de Bolsonaro. E é a partir dessa contradição fundamental dos governos progressistas, que a Maristela Svampo também faz um balanço dos movimentos populares e das lutas socioterritoriais que ocorreram na América Latina nesse período. Lutas que passaram a incorporar também novas demandas, novas linguagens, por exemplo, do movimento feminista, dos movimentos ambientais, que não são mais apenas movimentos urbanos de classe média, mas que também passaram a se popularizar à medida que se uniram a movimentos indígenas, a movimentos de luta pela terra, de luta contra as mineradoras e o controle da água, dos recursos naturais. E algo que ela discute bastante aqui também é a crescente importância do feminismo nessa nova fase de luta dos movimentos populares, já que são as mulheres que recebem o maior impacto da violência extrativista, em sua dupla condição de trabalhadoras e de mulheres. Em muitos casos, esses movimentos foram capazes de articular novas visões sistêmicas sobre desenvolvimento e alternativas políticas e econômicas, como é o caso do conceito do bem viver, criado por movimentos indígenas da Bolívia e do Equador. E, estimulados pela potência desses novos movimentos, há toda uma nova geração de pesquisadores comprometidos com a criação de um novo pensamento crítico latino-americano. É o caso, por exemplo, da própria Maristela Svampa, mas também do equatoriano Alberto Acosta, da boliviana Silvia Rivera Cusicanque, todos eles comprometidos para pensar as contradições do capitalismo latino-americano e das alternativas propostas pelos seus próprios povos. Há um último capítulo aqui em que ela coloca reflexões mais profundas sobre o momento atual em que a humanidade está vivendo sob o domínio do capitalismo financiarizado, um período que ela, seguindo outros pensadores, chama de Antropoceno, marcado pela capacidade humana de criar alterações permanentes no metabolismo do planeta. A partir da constatação desse novo poder destrutivo que a humanidade possui agora, ela coloca, mais uma vez, a urgência de repensarmos alternativas para o atual sistema capitalista. Alternativas que derivam da própria prática, das próprias condições de vida dos povos originários, dos trabalhadores, dos setores excluídos. Enfim, esse é um livro que merece ser lido e estudado com profundidade por ativistas sociais, pelos movimentos populares, porque ele traz conceitos e discussões muito relevantes. E como eu falei no começo do vídeo, eu espero que a Maristela Svampa, assim como diversos outros autores latino-americanos, sejam mais conhecidas aqui no Brasil. Nesse sentido, a editora Elefante tem feito um excelente trabalho trazendo esses autores para o público brasileiro. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se gostou, dê um like aí, compartilhe, comente o que você achou e até a próxima!